Em 24 de março de 2006, Breno Sakurai, Gustavo Mukoda e Dennis Toshiro Jr. estão de volta em mais um super desenho animado em seu estilo de easterix e os vikings. Os três irmãos conseguem escapar e ainda libertam os amigos São Papai Pando e Mimigo. Os irmãos Capitão Breno. O filme foi dublado em um próximo dia de São Paulo. Junto com o Frida, nossos heróis vão viver emocionantes aventuras, ação, risos sem parar e experiências como você nunca viu antes. Em breve no dia de primeiro anúnio do Breno perto de você.